Você tá procurando jogos de Xbox One digitais com os melhores preços e confiança sem risco de banimento? Relaxa, tá? A CXB Games tem o melhor pra você. Corre lá no link da descrição. Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli e aí, galerinha, vamos continuar essa jornada cabulosa aqui de novo? É o seguinte, eu parei exatamente nesse lugar aqui no episódio passado, tá? No episódio passado a gente precisava pegar um, eu não sei como é que chama aquilo lá, uma vareta pra puxar a porta do sótão ali, certo? A gente conseguiu, a gente viu um monstrengo andando no teto, não, não é aqui não. A gente escutou um trem andando no teto e a gente foi no quarto da criança lá, não viu nada, a luz apagou sozinha, foi bem cabuloso. Agora a gente já tá com uma vareta, né? A gente viu um quarto ali no começo também, que era onde ele mostrava o nosso avanço no jogo. Certo? Agora que a gente tá com essa, com esse, sei lá, ferro, vareta pra puxar o sótão, acho que a gente já pode ir lá e puxar o sótão, né? Pra ver o que que dá. E tá no andar de cima? Ah, aquela hora, galera, que eu comentei, ontem eu comentei sobre, parece ser um terno ali, mas não é, é uma planta, tá vendo? Um negócio bem cabuloso. Eu tô tão cagaço com esse jogo aqui, meu filho, que eu não tô sabendo de mais nada. Aqui, ó, vamos usar, vamos usar a paradinha aqui. Isso, garoto. Prepara, filho, prepara que o negócio vai ser cabuloso. Opa, esse item aqui, ó, é item, eu sinto que esse item aqui é um item colecionado, velho. Toda vez que a gente encontra ele, a gente, é, ele brilha, né? Eita, mano, um espelho. Eu tinha esquecido do espelho, velho. O espelho parece mostrar uma divisão da casa. Tá, o espelho tá mostrando um lugar com uma janela e uma cadeira de balançar perto de uma janela. Essa cadeira, com certeza, deve tá lá em cima, né? Vamos ver. Esse episódio aqui, eu tinha comentado 6, tá me lembrando muito Blood Mary, mano, de Sobrenatural, da série. Eita, mano. Mano, é aqui que eu tô escutando uma cadeira de balanço. Vocês tão ouvindo? Ai, meu Deus. Bom, aqui não tem nada. E até agora a gente não acha o isqueiro, hein, velho? Precisa achar esse isqueiro logo. Ai, meu Deus, a cadeira, velho. Achamos a cadeira, galera. O que é isso aqui? Não dá pra enxergar nada lá fora, né? Olha esse quadro que bizarro, meu irmão. Olha aqui. Meu Deus. É uma cadeira de baloiço. De balanço. Antiga. Ai, meu Deus. O que é isso, galera? Caraca, mano. A gente veio parar. A gente tinha vindo no quarto já, né? Olha os quadros, mano. Tá tudo igual, velho. O que é isso? Ué. Ixi, mano. É um buraco pra não esvoar... É um buraco pra não esvoar pra onde, meu filho? O inferno, né? Opa. Ó, itens-chave armazenáveis. Os itens-chave que podem ser utilizados inúmeras vezes podem ser armazenados no mundo. Observe atentamente a área à sua volta pra você encontrar os respectivos espaços de armazenamento. Tá, legal. O que é isso aqui? Dolores. Xizoprenia disorder. Tá. O que é isso aqui? A caixa tem o símbolo de uma nota musical e ela tá trancada. Legal. Vamos interagir e vamos tentar usar isso aqui. Os sintomas da Dolores estão ficando mais graves. Os médicos disseram que isso torna bastante difícil identificar a doença. Disseram-me que tem sintomas de esquizofrenia, distúrbio bipolar, psicose, demência e muitas outras. Tá, e aí? Chorando, tá chorando baixinho. Olha o tanto de número na parede, velho. E eu já não sei o que fazer. Parece que os tratamentos só estão piorando a situação. Hoje, disse-me que ouvia muitas vezes a sua própria voz a sussurrar uma sequência de cinco números pelo intercomunicador para bebês. Ela disse que era a chave pra sua casa interior. Qual que era o seu nome? O que isso quer dizer? O que é suposto eu fazer? Ou o que eu devo fazer? Né? Legal. Os números que tá aparecendo aqui é 5-0. 3-0. Mas tem um 7 ali também, né? É uma coisa bizarra. Legal. Vamos ver o espelho. Que por sinal, se o espelho aqui eu falava sim. Já tinha aparecido. E voltou a aparecer. Nossa, que detalhe lindo. Parece que falta alguma coisa. Abriu o inventário. Falta o quê, mano? Tem como usar essa chinela aqui? Essa pantufa? Pode interagir. Eita. Tem como olhar aqui também. Será que tem como... Tá, a gente abre um buraco na diagonal ali. Ai, vamos olhar, né? Meu Deus. Tem que olhar, né? Meu filho. Faz o quê? Faz nada. Tá, a gente tem ali uma formação de rosto. É isso? Agora vamos olhar no outro buraco aqui. Pra ver se a gente consegue enxergar o ângulo de lá melhor. Tá. Ó, mas o que que isso quer dizer, velho? Ai, o que que é isso, mano? Cara, tem hora que faz uns barulhos muito doidos, velho. Tá ligado? O que é isso aqui? Ó, interagir. Será que interagir com esse? Por que que quando eu aponto pra cá, a interação mostra pra mim? Arrastar alguma coisa aqui. Ah, legal. Vamos ver, né? Pode ser guardadas aqui. Ah, tá. Legal. Tem algum outro quadro que a gente pode examinar? Acredito que não, né? Vamos ver se a gente consegue sair daqui de dentro. Ah, tá trancada. Não indica que a chave pode abrir. Ah, mas e aí? O que que eu faço, então? Tem alguma coisa aqui de baixo. Ó, um detalhe interessante é que tá me dando a possibilidade de interagir aqui, ó. Eu não tô conseguindo. Tô apertando, mas não tá dando nada. Tem três rosto ali. Não sei o que fazer. Será que tem como a gente pegar um quadro? Ah, não tem como, né? É porque tá pra interagir? É porque caiu. Tá certo. Será que tem como a gente pegar ele? Ah, não tem como, não. Opa! Ah, você encontrou um chinelo. Legal, vamos guardar. Essa é a base de um intercomunicador pra bebês. Esse aqui é um monitor pra bebê, né? Se ele chorar no quarto lá. Você aí está ligado, né? Vamos ver aqui e pegar essa outra chinela. Porque parece que tava faltando alguma coisa. Parece que falta alguma coisa. Vamos juntar. Que porra é essa, meu filho? Será que mudou alguma coisa dentro do quarto? Vamos ver. Nada foi alterado, né? Vamos ver. Ah, conseguimos abrir a porta. Legal. Ai, meu Deus, galera. Olha ali, velho. Evite ficar em lugares escuros durante muito tempo. Ai, meu Deus, mano. Não tem como... Ai, meu Deus. Não tem como sair daqui, velho. A gente vai ter que avançar nela? Ah, vamos aí, vai. Ah! Ah! Cara, vamos sair daqui. Ele tá estressado. O negócio tá ficando cada vez mais escabuloso. Tá nas minhas costas, velho. Mano, tá muito escuro. Fudeu, galera. Putz. Caraca, mano, a gente surgiu em outro lugar. Mano, que bizarro, velho. Cara, tinha que ter como guardar essa vela, né? Que chato. Tá, não tem como a gente guardar. Ó, mas e aí? O que eu vou fazer? Tem algum... Que isso? Ah, gente, voltou pro quarto, mano. Que doideira, velho. Corredor já é outro, mano. Você fala que não é cabuloso. Deixa eu ver aqui o que eu faço. A gente... Tem um gravador aqui ou não? Tá legal. E não dá pra... Tá. Vamos largar ele aqui. Tem algumas pessoas que estão falando Ah, mano, o jogo tá muito parado. Não tem nada, velho. Vocês agradecem pelo jogo que tá parado. Tá ligado? Porque quem conhece Visege, mano, sabe que o negócio é... É cabuloso. Extremamente cabuloso. Tá, então pelo jeito aqui fechou. A gente nem tem acesso aqui mais, né, mano? Uai, que sinistro. Será que tem como a gente voltar lá? E a televisão lá embaixo ligou, galera. Acho que é bom a gente descer lá, hein? Tá, vamos por fora aqui. Que depois a gente vê o que faz. Vamos descer lá. Olha o tanto de sangue aqui, mano. Olha o rastro de sangue. Eita, mano. Vamos ver ele igual de novo. Vamos dar uma olhada aqui, ver se a gente não encontra nenhuma chave, nem nada. Eu tinha visto aqui também, ó. Tem uma chave aqui, ó. Encontrou uma chave com a etiqueta aqui de cave. Ou caverna, né? No caso. Vamos guardar. Mas essa televisão tá com capiroto, né, meu irmão? Só dar mais uma olhadinha aqui. Bom. Pô, esses luminários aqui é muito da hora, né? Bom, vamos lá. Levar a vela. Tava pensando em levar a vela, mas não adianta. Não é, meu filho? Porque aí não tem a merda do esquiro. Eita, pô. Que isso aqui, velho? Olha o tanto de cadeado aqui agora. É que visejo ele é cheio de puzzle, tá, pessoal? Essa porta não tava aberta, tá? Inclusive a gente não tinha acesso a ela. Credo, velho. Tá ficando cabuloso aqui o negócio. Vamos seguir esse rastro de sangue aqui. Eu acho que esse rastro de sangue é daquele cara, né, mano? Que foi o começo do começo do jogo. Eita, mano. Mudou tudo, galera. Olha isso. Que bizarro, velho. Tá, antes de descer... Não vamos descer, não. Vamos explorar aquelas portas lá. Inclusive a gente não tinha acesso antes. Tá? A gente... Não conseguia ter acesso antes. Vamos largar aqui, ó. Essa daqui tá realmente trancada. Essa daqui... Uai, tava aberta. Tá de brincadeira comigo? Tá comigo? Cara, uma coisa que eu preciso achar urgente, velho. Urgente. É o isqueiro. Tá legal. Vamos cair fora daqui. Acho que a gente pode ir lá naquele... Lembra muito aquele buraco do... Do grito lá da mina do grito, né, velho? Daquele filme. Cabuloso pra caramba também. Da mina do esgoto. Vamos descer? Vamos aí, ó. Que... Oh, eu acho que também não dá nada não, mano. É desse tipo... Nesse... Sei lá. Nesse pedaço de víscero aqui, tá ligado? É um lugar que a gente nunca viu na vida. É de boa, né, velho? Se for ver. Olha isso. Eita, tem como entrar aqui? Se eu tivesse com o isqueiro aqui, a gente enxergava umas coisas que talvez... Tinha até item ali, as coisas, né? Ai, meu Deus! Caraca, agora que eu vi, velho. Olhando pro lado aqui. Meu Deus, cara. Que bizarro. Ai. Tem uns espelhos cabulosos ali. Vamos lá, velho. Deve ser um puzzle... Tenebroso pra gente ver. Pra gente resolver, né? Ó, tem um monte de espelho. Opa. O que que é aquilo ali, velho? É alguém, mano. Alguém atrás de mim, né, mano? Parece que não dá em nada, pô. O que que será que a gente faz? Ai, que merda. E aí, meu filho? Ai, meu Deus. Tem uns barulhos muito loucos vindo dali, né? Parece que quando eu faço um movimento pra um lado, eu escuto passo atrás, velho. Quem tiver com um headset assistindo aí, mano, vai... Vocês vai ver o tanto que é cabuloso. Olha isso, meu Deus. Tem forcada, velho. Caraca, meu irmão. Que bizarro, velho. Meu Deus. Tá, a gente tem uma ali enforcada. Vamos dar uma olhada nesse pilho pra ver se a gente acha alguma coisa. Alguma outra... Eita, mano. É uma mina enforcada. Pior que parece que não tem jeito nem de mover os espelhos, né, mano? Ó, tudo já mudou. Vocês viram, né? A mina enforcada já não tá aqui mais. Ó. Vamos ficar parado pra ver. Caraca, velho. Cadê o negócio? Não tem nada pra fazer aqui, pô. Vamos ver o que que dá aqui, vai. Nossa, tá totalmente escuro. Olha, sumiu, mano. Não tá ali mais. Ai, caraca, velho. Que porra é essa, meu velho? Vai, vai aparecer aqui, pô. Que isso, mano? Caraca, moleque. Quebrou um espelho, velho. Uma passagem, mano. Caraca, que bizarro, velho. Mano, eu achei que ia pular um monstrengo na tela ali, tá ligado? Nossa, que louco, mano. Eita, pô. Olha o sussurro, mano. Vocês tão ouvindo? Fred, vaza. Vai deitar, anda. Meu cachorro aqui, velho. Ai, meu Deus. O que que foi, minha filha? Traga-me, meu filho. Me traga o meu filho. Ela é a Dolores, mano. A senhora pediu pra você trazer o filho dela. Tá. Mas só não me assusta, viu, Doninha? Pelo amor de Deus. Faz comigo, não. O que é isso aqui? E aí, Dolores. Me mata do coração, Dolores. Ó, os quadros tudo igual de novo. Ambientação cabulosa de novo. Que da hora, mano. Que bizarro, né, galera? Mano, eu não tinha... Mano, que da hora, velho. Que merda é essa? Vamos lá. Será que a gente tem a chave... A chave da garagem? Acho que é aqui a garagem. Vamos entrar, pô. Você encontrou uma nota. Está à procura da chave da garagem? Deve estar no bolso das calças na lavanderia. Como sempre, agradeço-me mais tarde, querido. Uhum. Uhum. Tá bom, então. Tá, tem um espelho aqui. Vamos lá na lavanderia. E onde é que é essa lavanderia? Eita, aqui... Tá aqui... Normal. Vamos na lavanderia ver. Será que a lavanderia vai ser um andar de cima? Não vai não, né? Será que... Essa chave aqui... Essa chave aqui vai ser... Não vai ser daqui, não. Opa, tem um espelho aqui, galera. Ah, ele está fechado, mano. Tá, seguinte. Vamos explorar a casa. Vamos ver se a gente acha a lavanderia. Quero saber onde que está a lavanderia, velho. E esse... Não, e esse isqueiro, velho. A gente não acha. Trancada. A lavanderia vai estar lá embaixo. Quase certeza. Normalmente fica embaixo, né? Da casa. Tá, vamos descer. Fecha aí. Opa! Abriu a porta, mano. Não estava aberto. Inclusive, a gente nem tinha acesso aqui. Provavelmente deve estar perto da cozinha, lavanderia, né? Achei a lavanderia, mano. No bolso da carça. Não, né? Ah, vai estar aqui dentro. Caraca, velho. O negócio está ficando quebuloso, meu irmão. Encontrou a chave com uma etiqueta que diz garagem. Legal. Ótimo. Vamos na garagem, né, meu irmão? Vê o que aqui pega, né? Vamos explorar essa cozinha aqui também, né, mano? A gente nem explorou. Aproveitar a oportunidade que a gente tem agora. Tá legal, né, meu filho? Credo, mano. Aquela velha lá, a maior bizarra. Senhorita Dolores. Mano, tem como interagir com tudo. Muito da hora, né? Abra aí. Que porra é essa, velho? Não brinca não, mano. Por que ele está nervoso? Fecha a porta aí. Fecha aqui. Que isso? Ó. Uma parada interessante. Encontrou um chocolate em pó. Que delícia. Vamos guardar o chocolate em pó, né, velho? Vai que a gente dá um chocolatinho pro fantasma e ele fica de boa. Tá, tá umas garrafas aqui. Umas paradas aqui muito loucas. Essas luzes apagando sozinho, né, meu filho? Que eu não aguento mais isso. Tá legal, galera. Vamos lá. 3h33. Tem que ser 3 horas da manhã, né, meu irmão? É o horário que... Que o ruim vem. Tá. E dá pra gente interagir com isso aqui. Pelo menos a gente vai ter acesso a... Menos mal, né? Agora a gente tem acesso a parte de lá. Da casa. Uhum. Ó. Aquele bichinho, mano. A gente encontrou... Será que encontrou o certo? Eu não sei se tem... Se esses bichinhos aqui, mano... Tem como a gente... Tipo assim, a gente tem que encontrar... É... O certo. No momento certo, tá ligado? Pra gente... Sei lá, fazer algum desbloqueio. Alguma coisa. Deixa essa porta aqui. Meu Deus do céu. A tela virou de uma vez. Eu achei que tinha um fantasma puxando minha cabeça pra cima aqui, tá ligado? Mas vamos lá na garagem resolver esse B.O. Mano, toda hora que eu ando, eu escuto uns passos atrás de mim, velho. Isso aqui é uma merda, tá ligado? Por isso que é bom quando a gente for jogar jogo assim de terror. É bom com o headset, mano. Abrimos. Cadê? Ele tinha que ficar em lugares escuros. Que merda é essa? Não tem como desativar ela aí. O que é isso aqui? Ah, maravilha. Parece um volante de um belinão, né? Muito da hora. O que é isso aqui, esse interagir? Não dá pra gente pegar essa marreta aí, mano? Pra acertar a mente dos espíritos zombeteiros. O que é isso aqui, mano? Ai, meu Deus. Hã? O que é aquilo ali, velho? Na porta? No vidro? Cara, a gente pegou um manretão cabuloso. Ai, meu Deus. Tá, e tem como interagir aqui? Mais alguma coisa? Acho que não, né? Ah, tem como só fechar a porta. E tem como a gente pegar essa marreta cabulosa aqui? Ah, aí sim. Dá pra gente dar umas... Umas marretadas sinistras. Mas não dá pra quebrar nada, não. Meu irmão. O que é aquilo, velho? Ai, meu Deus. Seu nível de sanidade tá descendo muito rápido. Que porra é essa, meu irmão? Eu não sei o que fazer aqui, velho. Esse é o grande problema. Mas aqui tá totalmente escuro. Tá legal. Vamos aumentar dentro desse carro aqui, né, meu irmão? Não dá pra fechar a porta? Ai, meu Deus. Ai, galera. O negócio tá ficando sinistro, velho. Acende essa miséria dessa luz aí. Não dá pra gente ir. Esse pai é o filho dela, né, mano? Será que tem essa marreta? Que porra é essa? Meu Deus, velho. O que que é isso, galera? Caraca, velho. Ai, mano. Ela tá vindo aqui, pô. Sai, mano. Meu Deus. Ela tava virando meu ruim, tá ligado? O negócio tava ficando cabuloso, velho. Caraca, mano. Que da hora, velho. Eu não tinha visto esses... Esses episódios aqui, não. É que, tipo, agora eu tô jogando a versão completa do game, né? Muito da hora, velho. Ai, meu Deus. Ausência de luz... É uma maravilha, né? Beleza. Tá, meu filho. Você quer que eu faça o quê aqui, meu filho? Ai, Jesus. Acende as luzes aí, meu filho. Acende tudo. Acende tudo. Tá, o que que tá escrito aqui, mano? Coloca os brinquedos de volta nos seus... Nos devidos lugares, é isso? Alguma coisa assim. Galerinha, é o seguinte. Ó. Ai, meu Deus. Vamos parar por aqui, né, mano? Vamos parar por aqui, ó. Deu trinta e poucos minutos já de gameplay. E daí a gente vai continuar no próximo episódio. Beleza? Mas, pelo que parece, a Dolores da casa, né? Que provavelmente a mina tomou um tirão. Que merda é essa de barulho é esse, velho? Aquela que tomou um tirão. A mina que tomou um tirão, provavelmente é ela. Tá? Então... Então, assim... Vamos ver se a gente entrega o filho dela, né, mano? Aqui é o filho dela, filho. De qualquer jeito. Tá ligado? Então é isso. Grande abraço. Todo ebron sempre. Opa, mano. Encontramos os isqueiros, ó. Não, top demais, filho. Já é. No próximo episódio a gente continua. Os isqueiros são uma pequena fonte de luz que te permite explorar a casa e dura pouco tempo. Mas evitam o aumento dos níveis de estresse. Ao ficar esparado no escuro com o isqueiro, vai baixar o nível de sanidade do seu personagem. Talvez servem pra acender delas. Top demais. Galera, então é isso. No próximo episódio a gente continua. A gente encontrou a Dolores. Abriu possibilidade pra novos puzzles. Aquele do espelho lá foi cabuloso, hein, mano? O negócio lá foi sinistro. Beleza? Então é isso. Tamo junto. Valeu. Falou, falou, falou. Falou. Falou.